Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Assembleia Convida e hoje novamente nós vamos falar de segurança pública porque é a área que eu trabalho, é a área que eu atuo, mas eu quero falar hoje sobre as mulheres na polícia militar. O estado de São Paulo, para quem não sabe, é pioneiro na América Latina em empregar mulheres na polícia, em missões de policiamento. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de policiamento começou no dia 12 de maio de 1955, quando foi criada então a Polícia Feminina. Na época o governador era o saudoso Jânio Quadros e ele criou dentro da Guarda Civil de São Paulo um quadro de Polícia Feminina. Posteriormente, em 1970, entenda uma coisa, até 1970 nós tínhamos duas polícias, nós tínhamos uma Guarda Civil do estado de São Paulo e a Força Pública do estado de São Paulo. Em 1970, essas duas tropas, essas duas forças se unificaram e nós passamos a ter a Polícia Militar do estado de São Paulo. Então, essa tropa de Polícia Feminina, que pertencia à Guarda Civil, veio junto e passou a pertencer à Polícia Militar do estado de São Paulo. Em 1955, quando o Corpo Feminino foi criado, a primeira comandante foi a Coronel Hilda Macedo, que eu tive o prazer de conhecê-la em vida ainda. E foi a primeira, não só a fundadora do policiamento feminino, como foi só a primeira comandante. Em 1955, 50 pessoas se apresentaram como voluntárias, fizeram todos os testes e dessas 50 voluntárias, 12 mulheres foram escolhidas. O interessante é que essas 12 mulheres, mais a Coronel Hilda, que foram conhecidas na época de 1955, com o título de as 13 mais corajosas de 1955. Em 2011, houve uma unificação, o quadro masculino e o quadro feminino se unificaram e passou a ser um quadro só de Polícia Militar. E como o Coronel Gambaroni disse recentemente, nós não temos mais a Polícia Feminina, não existe mais a Polícia Feminina, mas nós temos policiais femininas. Hoje, nós temos mulheres trabalhando em todos os setores da Polícia Militar. Nós temos mulheres na cavalaria, nós temos mulheres pilotando helicópteros da Polícia Militar, nós temos mulheres no policiamento, em todos os tipos de policiamento. Enfim, em todos os setores da Polícia Militar, nós temos mulheres trabalhando normalmente no policiamento. E hoje, as nossas convidadas, elas são duas mulheres maravilhosas, que eu conheço há muitos anos, e tem cargos, tem funções de comando na Polícia Militar. E é justamente hoje o tema da nossa Assembleia com Vida. Nós estamos aqui com a minha amiga, a Coronel Helena dos Santos Reis. A Coronel Helena é comandante do Policiamento de Interior 5, comandante de Policiamento de Interior 5, na região de São José do Rio Preto. E também estamos com a querida amiga, Tenente Coronel Carla Danieli Basson Niglia, que é comandante do 35 Batalhão de Polícia Militar do Interior, na região de Campinas. Senhoras, sejam bem-vindas, muito obrigado pelo convite de estarem conosco aqui, espero que tenham feito uma boa viagem. Primeiro, vamos conversar agora um pouco sobre as nossas vidas, sobre o que vem a ser a mulher na Polícia Militar. Eu queria que vocês, assim, cada um de vocês, explicassem como foi esse desejo de ingressar na Polícia, como foi esse ingresso na Polícia, tinha alguém policial na família, enfim, o que aconteceu para vocês serem policiais? Coronel Helena. Bem, no meu caso, primeiramente, é um prazer estar aqui com você nesse programa. No meu caso, eu tive uma grande influência do meu pai, meu pai era sargento da Polícia Militar, então, desde criança, eu convivi com a polícia, ia até o quartel, brincava nos pátios dos quartéis por onde ele passou. Ele servia onde? Em São Paulo ou no interior? Em São José do Rio Preto. Você nasceu em Rio Preto? Nasci, isso, nascido em Rio Preto e ele serviu em alguns pequenos municípios ali da região, mas principalmente em Rio Preto. Mais à frente, meu irmão, um pouco mais velho do que eu, também ingressou na instituição. Ele é policial também? Ele, infelizmente, ele faleceu. Ah, ele faleceu em serviço? Ele faleceu em serviço, em itinere, já em 2001. Ou seja, ele faleceu indo para o serviço ou saindo, né? Saindo do serviço. Ele interferiu em uma ocorrência, numa lotérica e acabou sendo morto. Poxa, que triste. Muito triste. E era sargento também? Era sargento também, recém-formado na Polícia Militar e, aliás, foi a pessoa que sugeriu, quando abriu a inscrição para o Barro Branco, que eu ingressasse na Polícia Militar. Que bom. Então, você tem influência do pai, do irmão, a família toda praticamente na Polícia Militar? Sim, grande influência. O modelo familiar realmente pesou bastante na decisão e também a vocação. E seu pai é vivo ainda? Meu pai também já é falecido. Sim. Mas viu você saindo oficial, saindo tênis? Viu, pôde na minha formatura e ficou bastante orgulhoso. Que bom, né? Todos no bairro sabiam que a filha dele tinha entrado na Polícia Militar. Que bom, que bom. E a Coronel Carla, como é que foi essa decisão, Coronel? Bom, primeiramente, fico honrada, agradeço o convite. Prazer nosso. E essa decisão, ela foi um pouco o ideal de adolescente, embora meu pai fosse policial. O meu pai, ele era da Força Pública e ele foi um dos primeiros policiais a participarem da rota, né? Ah, que bom. A fundarem a rota em 70. Então, ele migrou. E naquela época, o policial, ele migrava um pouco para a Polícia Civil, ficava emprestado. Tinha essa situação. Ele trabalhou nas três frentes, até no Exército, ele trabalhou no final da carreira. É uma pessoa muito honrada, eu tenho ele como exemplo. E ele é aposentado pela Polícia hoje? Aposentado. Sargento? Sargento. E nós saímos de São Paulo, porque naquela época, os entreveiros aconteciam, né? Nós saímos meio que jurados de morte, né? Tivemos alguns, ele teve algumas ocorrências, ele tem alguns históricos, né? E nós precisamos ir para o interior. Que cidade? Fomos perto Nogueira. E depois Jundiaí. Foi isso, Arthur Nogueira. Ficamos alguns meses só, depois Jundiaí. Fui para Jundiaí com uns dois anos de idade. E você ingressou na Polícia Militar, então, por influência do seu pai, praticamente? Seguindo, às vezes, vendo a vida dele e foi assim? Não, exatamente, porque raramente eu via fardado, né? Eu lembro que, como adolescente, eu raramente via. Mas sempre apaixonada por essa questão de mudar a sociedade, de querer melhorar, de querer trazer o que é de melhor para a sociedade, com esse ideal. E você ingressou com quantos anos na academia? Dezessete anos. Dezessete. E Helena? Com dezoito. Dezoito anos. Isso. Acho que nós temos algumas fotos aí da infância de vocês. O pessoal vai colocando aqui, conforme nós vamos conversando. Então, vocês notam que interessante, né? Aqui tem umas fotos, é da Helena. É isso aí, Helena. Como que eu vou... Interior? Interior, é a chácara, o sítio que minha mãe mora até hoje. Ela mora até hoje lá. Olha que beleza. Foi o local que eu nasci e cresci, toda a minha infância. Gostoso. Cresceu, então, com a natureza. Com certeza. É, mas olha que interessante. Eu não sabia desses dois lados da vida de vocês duas, né? Vocês notam que interessante. Tanto a Coronel Helena quanto a Coronel Carla são filhas de policiais. A Coronel Helena, inclusive, passou... As duas passaram um problema sério que envolve até hoje a polícia militar, né? A violência, né? A Coronel Helena perdeu o irmão num roubo a uma lotérica, uma coisa terrível. Inclusive, quando ela fala que é em itineri, o que é isso? É quando o policial está indo para o quartel ou saindo de serviço e indo para casa. Se ele morre em itineri, é considerado morte em serviço. Mas notem que veja como é a vida de um policial. Ele já de folga, já tinha acabado o serviço, ele podia ter ido para casa tranquilamente. Não, ele viu o problema, foi intervir e acabou perdendo a vida. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 37 anos. 37 anos. Estava na flor da idade, né? Na flor da idade. Ele se casaria 16 dias depois. Como era o nome dele? Exato. Israel. Israel dos Santos Reis. Nossa, que história triste. Foi muito triste, porque o casamento estava programado, a noiva e tudo. Isso foi em que ano, Helena? Isso foi em 2001. 2001. Primeiro de agosto de 2001. E vocês notem que ainda hoje nós temos essa realidade. Nós temos vários policiais militares que estão sendo vítimas de violência, estão sofrendo muito com esse problema da violência. Então vocês notem que essas duas coronéis sentiram isso na própria pele. E a coronel Carla também teve o problema de sair de casa por causa de perseguição, de ameaças. Então você vê que é um problema que não é de hoje, né? Não, ele é antigo. É terrível. E justamente para poupar a família, para evitar um mal maior, meu pai tomou essa decisão. Preservar sempre a família, né? Sempre, sempre. É o bem maior, né? E você entrou com... A Helena entrou com 18 anos na polícia. 18 anos. Em direção na polícia em que ano, Helena? É... 1989. Nós fomos a primeira turma a fazer Barro Branco. Você entrou... Vocês entraram direto no Barro Branco, né? Exato. Como cadetes, alunos oficiais, né? Como alunos oficiais, isso. E como é que foi a carreira deles lá? Novamente uma foto aqui. Estou vendo aqui a foto da Helena na escola, é isso? É. Olha lá. Essa foi a minha primeira formatura no Parque Infantil ainda. Primeiro diploma. Beleza. E você ingressou no Barro Branco, foi bem no curso? Como é que foi a sua carreira? Foi uma carreira, assim, muito produtiva. Eu me formei em 92 e fui alguns anos tenente aqui na capital. E depois eu fui para o interior, já em 95. E trabalhei 20 anos na região de São José do Rio Preto. É onde você comanda hoje? Hoje, exato. Eu consegui agora na promoção. Eu tive a felicidade. Por que aquela foto lá é o COI, não, né? Operações na selva? É milharal. É milharal. Que bom, né? É gostoso. E isso é em Rio Preto? São José do Rio Preto, exatamente. E agora você, como coronel, já no último posto da carreira militar, você retorna para Rio Preto para comandar a cidade? Para comandar. Eu tive essa felicidade porque eu tenho todo um trabalho, uma história na região de Rio Preto. Sou bem conhecida pela comunidade, pelo objetivo. Você chegou lá em 95, né? 95. E fez a carreira praticamente toda lá? A carreira praticamente toda. Você era segundo tenente ainda? Ainda segundo tenente, fui promovida lá na região e permaneci até a promoção de tenente coronel quando eu vim para o Estado Maior, a terceira EM, e até a promoção a coronel que aconteceu esse ano, em março desse ano. E agora em março você assumiu a... É, fiquei dois meses na Escola Superior de Sargentes. Olha lá o jornal. Essa é da sua assunção? Isso não. Isso foi da minha promoção. A coronel? Isso, a coronel, como já era bem conhecida ali na imprensa local, eles se interessaram. Já tem uma caricatura sua lá, marma na mão. Exato, é essa. Que bom, que bom. Sucesso na carreira lá, viu? E a Carla, como é que foi, Carla? Você ingressou em 89 também, né? Não. Em 91. Eu cheguei a prestar um ano, 90, foi a segunda turma, nós sabemos a classificação como se processa, né? É um concurso muito concorrido e na classificação geral eu acabei ficando por duas vagas, comecei a fazer direito, eu tinha 16 anos, né? Eu terminei meio precoce o colegial de 17, aí deu certo na segunda vez, eu passei em segundo lugar. Esse é o meu bebê, esse é o meu bebê. Esse é o seu filho? Com a boina. Mas é um homem já hoje, né? É um mocinho, 16 anos ele tem, o Enzo. Não vai ser policial, não? É a razão da minha vida, ele quer. Que é também desse jeito, já põe o boina no moleque de neném, né? E aí você ingressou em 90? 91. 91. Minha terceira turma. E acabou a academia em 93, né? E quer aquela da Carlinha pequenininha? Essa sou eu. Ai, que linda lá. Eu tava marchando? Olha, eu gostava, eu não sabia exatamente, né? Como eu disse, eu via raramente meu pai fardado, mas... A gente sempre acompanhava alguma história ou outra, aquela vontade de querer acertar, né? De fazer o melhor pra sociedade. E eu acho que isso aí ficou... Plantou a semente e depois floresceu. É, eu conheço muito bem as duas coronéis aqui, mas a Carla em especial, eu tive o prazer de ser instrutor dela na Academia do Barro Branco, né? Eu tive o prazer de, durante dois anos, ser instrutor de policiamento motorizado na Academia do Barro Branco, quando eu conheci a Carla, que era uma jovem cadete, entre outras, muitas pessoas maravilhosas que eu conheci naquela turma. E a Carla, eu sei que ela também tem uma carreira muito forte, hoje tá comandando um batalhão de policiamento. Ela comanda um batalhão em Campinas. E a carreira de vocês, eu pergunto assim, na área de policiamento, porque a turma sempre se interessa, né? Fala, poxa, vocês são mulheres? Como é que é a vida da mulher na Polícia Militar? É difícil, é difícil a mulher ser policial, quando vocês se deparam com uma ocorrência de gravidade. Como é que vocês se... como é o comportamento da mulher? Essa foto aí, só pra esclarecer, é a turma anterior é uma foto da nossa turma, né? A nossa turma, ela é composta por homens e mulheres. Então, ali teve um momento de festejo, a turma, acho que foi no término do curso. Eu não tô conhecendo ninguém aí, viu? É, aí tem... É que eu tô sem óculos também, né? Tem todos, a Coronel Silvia está aí, a Coronel Flávia, aliás, das companheiras de turma, todas, acredito que a maioria, elas estão aí. Algumas que já pediram, pediram baixa, outras que... A gente mudou um pouquinho, né? Que se afastaram. Então, como foi perguntado, né? Eu amo a minha profissão. Hoje, se perguntasse o que eu seria diferente, eu não sei nem responder, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sei que o policial, ele tem o dever, ele veste... Olha a foto das coronéis todas juntas, hein? É, se não me engano, a turma é uma formatura de mestrado, o CAO. Então, como eu disse, incentivar o nosso efetivo, fazer um bom planejamento, ele tá na figura do comandante. Ele precisa controlar e saber o como... Mas, como mulher, vocês tiveram dificuldade pra, assim, se ajeitar na polícia, trabalhar na polícia? Vocês tiveram alguma dificuldade? Ou é um serviço que a gente pode falar que é um serviço normal? Porque todo mundo tem a coisa que a polícia é uma coisa de outro mundo, né? Quando eu falo que a polícia é um serviço normal que a gente faz porque ama, a turma, às vezes, até mais agora, pelo fato de vocês serem mulheres, vocês sentiram alguma dificuldade? Sim, eu acho assim, como estamos numa posição de autoridade, e nós estamos numa cultura patriarcal e um pouco machista até hoje. Então, na época que estávamos no policiamento, como tenentes, bem jovens ainda, era comum, às vezes, essa questão do desafio da autoridade sendo emanada de uma mulher. Então, eu creio que ainda é uma questão cultural que estamos superando e já evoluímos bastante. Mas, sim, eu, particularmente, tive algumas situações de dificuldade, mas que foram vencidas ali também com base na legalidade, com base na postura profissional. Então, as pequenas dificuldades e raras que foram acontecendo foram sendo superadas gradativamente. E ocorrências de gravidade, às vezes, você pega um acidente de trânsito, um tiroteio, uma pessoa toda machucada. Normalmente, a mulher tem uma sensibilidade até pelo fato, ah, é mulher, vocês não tiveram esse problema, para vocês foi tranquilo. É claro que quando você vê, se depara com a angústia humana, o sofrimento humano, isso tem um preço por policial militar. É claro que a gente não passa imune por todas essas situações de gravidade. Mas foram várias situações de perseguição policial, de participar de cerco policial. E eu tive a felicidade de não me envolver em situações de tiroteio, mas muitos fatos angustiantes. E, assim, o fato de ser mulher, ele não pode se preponderar nesse momento. Você tem que ser o profissional de polícia que está ali para resolver, para ajudar o próximo que está numa situação de sofrimento. Perfeito. A Carla, você falou que teve uma ocorrência de refém, não foi? Sim. Durante toda a minha carreira, pós-academia, eu passei na área operacional. Então, não foi uma, não foram duas, foram inúmeras ocorrências. Eu tive uma situação de uma ocorrência com refém, que nós nos deparamos com a vítima, o infrator da lei, ele chegou a efetuar disparo, mas pela localização, era próximo ao ponto de ônibus, próximo ao shopping, não deu condições para o revide e nem a situação em si permitia. Nós prendemos e a vítima veio desfalecer nos meus braços ali. Então, são situações que nós ficamos solidários, conduídos pela condição humana, que todos nós trazemos. Mas, eu acredito que o profissional tem que estar preparado para qualquer ação dessa natureza. E nós estamos. A Polícia Militar, hoje, ela conta com todo esse aparato. Nós nos preocupamos com a qualificação profissional e com a melhor atuação do nosso profissional. Perfeito. Coronel Helena, a senhora, como coronel, a senhora comandou a Escola de Sargentos, Escola Superior de Sargentos. E a senhora sabe que muitas pessoas desconhecem, aliás, eu vou te falar que praticamente 80% da população desconhece o que é a Polícia Militar. As pessoas acham que qualquer um pode ser um soldado da Polícia Militar. As pessoas desconhecem a nossa carga de estudos. Eu mesmo faço parte da Comissão de Direitos Humanos. Agora, eu tenho muita dificuldade em falar sobre a Polícia Militar, porque as pessoas não entendem o que é a Polícia Militar. Elas acham que a Polícia Militar se restringe àquele soldado que está na rádio-patrulha e que muitas vezes tem que resolver um problema na hora ali, mas ela não conhece a imensidão do mundo policial militar. E a senhora, como comandou a Escola de Sargentos, se a senhora pudesse explicar mais ou menos como funciona essa parte do ensino da polícia, para que o nosso telespectador compreenda o que é o sargento, como é a formação, como a senhora teve essa experiência, eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa experiência para nós. Então, a Polícia Militar tem dois caminhos de entrada. Um para ser soldado da Polícia Militar e outro para ser oficial, que é o curso de formação de oficiais, que é o nosso curso de graduação. O policial militar, então, ele entrando como soldado, ingressando como soldado, ele pode, por meio de concurso interno, ser promovida a graduação de cabo e, posteriormente, a graduação de sargentos. Cada um desses cursos, eles preveem um curso de formação. Por exemplo, o nosso soldado, ele é formado em um ano de curso em sala de aula, além das matérias táticas e técnicas, e, posteriormente, ele tem mais um ano de estágio operacional em que ele está ainda numa situação... Perfeito. ...sendo avaliado quanto ao seu perfil para permanecer na profissão. E, com o sargento, também temos o curso, que tem a duração de oito meses, com a base de direito, procedimentos operacionais, administração policial militar. Por quê? Porque ele vai ser um supervisor, ele vai ser um agente intermediário entre o oficial e os demais integrantes da tropa, os cabos e soldados. Então, ele já está numa função de liderança. Então, ele é preparado para exercer esse papel. E cada turma de sargentos forma quantos homens, mais ou menos? Homens e mulheres, né? Tivemos, no dia 21, uma turma de 600 sargentos e a próxima, a nossa meta é formar mil. Certo. Que até o final de 2016, nós temos a meta de formar 2 mil sargentos para repor os claros, que são as vagas que vão surgindo em razão de aposentadoria, de outros motivos e de promoção, né? A gente tem essa meta de repor esses claros. E a Coronel Carla assumiu agora, recentemente, o batalhão em Campinas, né? Campinas, nós temos quantos batalhões? Temos o oitavo batalhão? O oitavo, o 47, o 47º batalhão, o 35º que eu passo a comandar e o BAEP. O primeiro BAEP nasceu em Campinas. Para que o pessoal entenda, a Polícia Militar, ela tem várias divisões. A Coronel Helena, ela é coronel porque ela tem três estrelas no homem. Quando nós vamos falar sobre essas peculiaridades da polícia, ela comanda um CPI. CPI é Comando de Policiamento do Interior. Para que o pessoal entenda, o CPI, ele tem vários batalhões subordinados. A Tenente Coronel Carla, por ser Tenente Coronel, ela comanda um batalhão. Ou seja, em Campinas, como ela disse, são quatro batalhões, né, Coronel? Exato. São quatro batalhões. Os quatro batalhões são subordinados ao CPI 2, que é comandado pelo Coronel Nage. E a Coronel Carla comanda um desses batalhões. Como é comandar um batalhão no interior, Coronel? É fácil, é difícil, é gratificante, é horrível? Como é que é? Na capital tem uma característica diferente porque nós temos o apoio, né, de todas as unidades operacionais. Não que o interior não tenha, ele tem. Mas ele precisa ter uma estrutura diferenciada para poder dar esse suporte para a comunidade. O batalhão que eu passei a comandar, ele tem, ele cuida de um terço de Campinas, que hoje nós contamos com um milhão e duzentos e praticamente duzentas mil pessoas, e vinhedos e valinhos. Então, para mim, eu recebi essa missão, fiquei muito feliz com essa designação e espero atender a comunidade. Operações têm sido feitas, realizadas, de acordo com a necessidade local. Ela tem uma foto no dia da posse da senhora, né, da querida amiga, a deputada Célia Leão, que esteve conosco lá, o general comandante da guarnição de Campinas, Coronel Nagem. Enfim, foi uma solidariedade muito bonita a sua firmatura, seus pais estavam presentes, seu filho. Foi emocionante. Então, é o primeiro comando que a senhora assume? Sim, com a promoção em maio, eu recebi essa incumbência do trigésimo quinto batalhão. Fui da região de Jundiaí há muito tempo, desde segundo tenente. Sempre na área operacional, força tática, comando de força patrulha, que atua na região, propriamente dita. O comandante de CIA, que ele fica nessa divisão que o Coronel comentou, ele é uma das divisões do batalhão. Eu comandei muito tempo a companhia de Jundiaí e agora estou na região de Campinas. Nós temos algumas fotos aí também da Coronel Helena, acho que temos mais algumas fotos. Vamos aproveitar para mostrar, porque é sempre bom a gente rever a nossa infância, o nosso passado. E a Coronel Helena, hoje, ela tem uma missão muito importante. Aquela foto é do Barro Branco. É do Barro Branco. São as jornadas que nós fazíamos, que era passar uma semana em atividades, em locais inóspitos, como uma mata, por exemplo. É porque o pessoal acha que não sabe. O policial militar, nessa foto, por exemplo, ele é preparado para agir em qualquer situação. Sim. Nós agimos na cidade, nós agimos no campo, porque muitas vezes o policial militar está dentro de uma viatura em São Paulo. Ele começa a perseguir um carro roubado, houve um roubo, e o criminoso se embrenha no matagal. O policial tem que ir atrás. Então, muitas vezes, fala, para que tem que fazer exercício no mato? Para que tem que entrar na água? Para que tem que entrar na lama? Por causa disso. Porque muitas vezes, na vida real, você é obrigado a fazer isso. E essa foto que mostrou agora da senhora é típico desse treinamento, que a gente chamava de jornada. Aí, o que é a sua afirmatura? Espadinho, o que é? Isso é meu espadinho. Espadinho. Espadinho é o símbolo do cadete. Vocês estão vendo que ela tem um movimento ali, tipo de uma espada pequena, que nós chamamos de espadinho. O espadinho é o símbolo do cadete. E no nosso caso, ela é uma miniatura, é uma cópia da espada do brigadeiro Tobias de Aguiar. Aí, sua mãe? Minha mãe, na hora da formatura. Bons tempos, né? Que saudade, né? Muito. É muito bom essas fotos de formatura. Tem mais alguma coisa? É muito legal isso aí. Parece que foi ontem, né? Olha, a sensação é justamente essa. E da Carla, temos alguma coisa? Enquanto eles se preparam aí. Essas fotos de formatura é muito importante, porque a gente... Nossa, o que é essas fotos? São suas também, Leila? Essa já é lá no CPI 5, quando eu comandei o pelotão que estava em formação. São minhas alunas. Isso é lá em Rio Preto já, né? Lá em Rio Preto. Você é tenente? Tenente. Tenente, comandando o pelotão de alunas, soldados. Na época, os cursos eram distintos. Exato. Como você bem destacou na tua fala inicial, a unificação dos quadros aconteceu só em 2011. Então, nós tínhamos escolas específicas femininas. Só se formava mulher ou só se formava homem, não era assim, né? Exato, isso mesmo. Tem mais alguma aí? Pode ir pra frente se tiver. Não, não tem. E da Carla, deve ter mais alguma coisa aí? Aqui eu tenho aqui, Carla, que você também se aperfeiçoou, fez vários cursos superiores, né? Fora da corporação. Você fez o que fora da corporação? Direito. Direito. E Helena, tem algum curso fora? Eu fiz turismo e direito também. A minha mulher é formada em turismo também. Sim, foi uma das primeiras turmas de turismo, que era um curso que estava começando, administração de negócios turísticos e tal. Então, eu achei bem interessante, sabe? Quando vocês estavam estudando, o pessoal, os seus colegas de classe, sabiam que vocês eram policiais, não sabiam? Como que era? Quando sabiam, se assustavam? Como que era? Assim, no começo não, mas devagarinho, quando você vai fazendo amizades, a minha turma tinha cerca de 60 pessoas no curso de turismo, e devagar eles passaram a conhecer esse meu lado policial e desperta bastante curiosidade. O que é essa foto aí? Foi o 9 de julho. Ah, o 9 de julho. Há dois anos, lá em Campinas. Aí o pessoal com essa farda diferente, pra quem não sabe, isso é uma farda caracterizando os soldados da Revolução de 32. Por isso que eles estão com essa farda CAC, porque a nossa farda antigamente era CAC. Então, é uma foto muito legal que representa... Aqui na Assembleia nós temos também, fazemos bastante eventos no 9 de julho, inclusive entregamos a medalha da Constituição, que é uma medalha da Assembleia. O que é isso aí? Esse é a formatura do curso de Gestão da Qualidade, em 97. Esse aí eu acho que é o de CSP, é o meu de CSP. Ah, eu tenho o de CSP? É que tem os oficiais com uma farda diferente. É que eu tenho uma igualzinha. É que nós estamos sem óculos, então a gente olha de longe. É o coronel Meira. O coronel Melo. Ah, é o Meira, é. Eu sou a terceira ali. Tá certo. O cantinho. Esse é o curso CSP, pra quem não sabe também que o CSP é o curso superior de polícia. Esse é o doutorado profissional. É o doutorado hoje, né? É o doutorado profissional, né? Me fala uma coisa, meninas. Muita gente vê vocês fardadas, assustam, né? Não tá acostumada a vir, ainda mais nessa farda que nós chamamos do B2, é um uniforme bonito, que chama atenção. E as pessoas esquecem que nós, policiais, temos uma vida fora da polícia, né? Temos nossa família, temos nossos problemas, temos nossa igreja. A relação de vocês com a família, você é mãe, né, Carla? Sim. Helena é mãe? Não sou. Mas você é mãe. Como é que é essa situação? Ser mãe, ser policial? Você é mulher de policial também, seu marido é capitão? O meu filho, ele... Eu brinco que ele mistura um pouquinho, né? Porque quando eu chego mais firme, que eu falo, não, não vai sair, ele tem 16 anos. Não, ele não é de sair, mas assim, quando contraria alguma vontade do adolescente, ele já peça a continuidade. Sim, senhora coronel. Tá enquadrado, tá sabendo. Assim não vale. Mas o fato de você e seu marido serem policiais, serem policiais militares, gera algum problema na... Olha lá, olha o menino lá. Não, já... Esse é o menino. O que gera muito é que ele entende a nossa realidade. Os adolescentes, às vezes, a sociedade desconhece a nossa rotina. Então, ele é um defensor árduo da polícia militar, dos policiais. Se tem um comando, ele é capaz de parar, ele vai cumprimentar um por um. Esse é o seu esposo. Meu esposo. Ele cumprimenta um a um, ele... É você que manda em casa, ele é capitão, você é coronel, coitado, hein? Não, não tem isso. Tá perdido, hein? Em casa, somos os dois a decidir, né? Entendi. Já ouvi isso várias vezes, viu? Mas o menino se dá bem com o pai e mãe policiais? Então, ele tem, por exemplo, Facebook, quando há críticas, ele é o primeiro, por exemplo, tem alguma crítica recentemente, como teve da rota ou algum evento mais crítico, ele entra, ele defende e acaba juntando todos os holofotes para ele, né? Que a discussão depois gira em torno dele, porque ele vai, ele defende e ele coloca o nosso lado, o lado institucional. Porque, querendo ou não, a gente acaba falando o que a gente vive. Evita um pouco, porque a gente tenta separar o trabalho da família, mas tem situações que são praticamente impossíveis. A questão de droga, ela é latente hoje na sociedade, então eu discuto para que ele seja um jovem, um cidadão com alguma visão a respeito do fato. Perfeito. A Helena, ela é casada com músico, né? Isso, ele é violeiro. Mas é músico meia boca ou é músico? Músico mesmo. Tem quatro CDs gravados. E também é advogado. E ele é lá de... Lá da região de São José do Rio Preto. Como é o nome dele? É José Vitor. E o nome é artístico? É José Vitor. José Vitor. José Vitor, isso. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo, a Carla falou sobre drogas, eu quero ir no próximo bloco, nós vamos falar um pouco do combate a drogas dentro da polícia militar, conversando com uma outra entrevistada nossa que vai entrar também, então vamos pegar um pequeno intervalo, já voltamos já já, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, retornamos ao programa Assembleia Convide, agora com mais uma convidada, a minha amiga Cabo Doris, Doris seja bem-vinda, a Doris trabalha no segundo batalhão de polícia militar metropolitano na zona leste, lá na Penha, não é isso? Sim. E veio aqui acrescentar o nosso programa, brilhantar mais o nosso programa, porque até agora nós estamos com as duas coronéis, a Coronel Helena, a Coronel Carla e agora nós estamos com uma cabo de polícia militar que é cabo Doris, porque muitas pessoas às vezes não sabem como é ingresso na polícia, a Coronel já havia dito, nós podemos ingressar na polícia tanto como soldado da polícia militar ou através da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, hoje são três anos, três anos, e depois de três anos você sai no posto de aspirante oficial e prossegue na carreira, sendo promovida tenente, capitão e etc. Ou então ingressar como soldado, que foi o caso da Doris, a Doris hoje já tem 17 anos de serviço, 17 anos de serviço e hoje ela é cabo da polícia militar. E você trabalha onde, Doris? Trabalho no Proérgico. Trabalho no Proérgico. Você ingressou na polícia militar há quantos anos? 98. 98. E sempre trabalhou no Proérgico, sempre no segundo batalhão? Segundo, primeiro eu fui para o policiamento feminino, depois teve a unificação. Na época era separado, né? Sim, era separado, como havia explicado. Depois eu fui para o segundo batalhão. Estou lá há 15 anos, estou há 15 anos no Proérgico. O que é o Proérgico? O Proérgico, ele é um programa de prevenção das drogas e a violência. Ele está no Brasil, ele é um programa americano, ele está no Brasil desde 1993. Eu estou atuando desde 2000. Me formei, acabei me especializando na área educacional, para eu estar fazendo da melhor forma possível, trabalhar com os alunos do Proérgico. Eu estava escutando vocês comentarem, senhores comentarem sobre as drogas, né? E sobre a quantidade de policiais que trabalham em diversas áreas. E realmente a área que eu atuo, graças a Deus, tenho plantado aquela sementinha que a Coronel falou no coraçãozinho das crianças. Eu sou oficial Proérgico também, né? Como capitão eu trabalhei no Proérgico e nós sabemos, para quem não sabe, esse programa Proérgico, ele trabalha com as crianças nas escolas. É de quarto ano e sexta série hoje, né? Quarto ano e sétimo ano. Quarto ano e sétimo ano. Ou seja, o policial militar, ele vai à escola. Sim. Ele vai à escola, lá ele trabalha com as crianças e ele faz o que com as crianças? O que ele mostra com as crianças? Então, na verdade, nós temos o material, trabalhamos com as crianças, são dez semanas, uma vez por semana, nas salas de aulas. No final tem a formatura, tem uma medalha para o aluno, o melhor aluno de destaque da escola, do aluno que fez a melhor redação, participou, atuou na sala de aula. E as coronéis, lógico que conhecem o programa, anunciação, oficiais Proérgico também? Eu sou, fui coordenadora como tenente e como capitão também, todo o efetivo que trabalhava com o Proérgico, era da minha companhia. O que a senhora acha do programa? O programa, ele é muito interessante, sob o ponto de vista da prevenção primária, que é o que? É aquela ação que a própria pessoa adota, são ações cotidianas que se faz para se autoproteger. Então, quando você ensina uma criança a dizer não à droga e à violência, você previne que no futuro ela vai ter esse tipo de problema. Uma coisa que eu acho legal também do Proérgico é que não é só no combate, no ensinar a dizer não à droga. Eu acho uma coisa bacana no programa do Proérgico é o seguinte, ele aproxima a figura do policial, a criança, hoje uma criança que daqui a dez anos é um adulto, e ele muda. Eu acho que muitas dessas crianças, eu não sei se posso ter enganado, mas muitas dessas crianças mudaram a imagem com referência ao policial. Porque quando a gente vai na formatura do Proérgico, a gente vê o carinho, o amor que essas crianças têm pelos instrutores, tanto homens como mulheres, não é verdade? Em pouco tempo, eles, aliás, a gente tem que parabenizar os policiais que, como a Dóris, abraçaram esse programa, porque em poucas semanas eles conseguem uma afinidade e uma coesão com esses objetivos, que é realmente digno de muitos elogios. A senhora tem o Proérgico lá no ensino? Temos, temos, a gente batalha para pelo menos atingir todas as escolas públicas e também algumas particulares da rede de ensino. E a Coronel Carla, tem esse programa no batalhão? Tem, em Jundiaí nós tínhamos, e é muito interessante, os primeiros a passarem pelo curso do Proérgico, hoje são homens feitos, então eles chegam perto do policial, ou policial fulano de tal, então vem realmente esse carinho que foi falado e a imagem que fica e a mudança de imagem institucional perante essas crianças que são hoje homens e mulheres da sociedade, ela é imensa. É interessante, nós temos aqui, vejam bem, três mulheres, três mulheres maravilhosas, uma coronel, uma tenente-coronel, uma cabo, as três trabalhando no policiamento, e infelizmente nós temos muitas mulheres que são vítimas também, que são mulheres policiais, militares, e são vítimas da violência atual, como as duas coronéis. Você teve algum problema de violência na sua família, com você? Não, graças a Deus não. Você é filha de policial também? Não, senhor. E por que entrou na polícia? Ah, eu tinha, desde pequena, né, eu passava um policial, eu tinha aquele orgulho de cumprimentar, indiferentemente de hoje, que as crianças, os policiais muitas vezes acabam se escondendo, mas quando eu era menor, nossa, passava um policial e meus olhos brilhavam, isso me fez entrar e seguir a carreira. E eu estava falando da violência, nós temos hoje um caso muito forte na polícia militar, que a mídia tem comentado também, que é o caso da soldada Adriana. Para quem não lembra, a soldada Adriana é uma policial militar que trabalha no quarto batalhão, na segunda companhia do quarto batalhão, ali na Leopoldina, e ela foi baleada com um tiro de fuzil na cabeça, acertou de raspão, mas quem nunca viu um tiro de fuzil de raspão não sabe a gravidade. Então ela fala, foi um tiro de raspão, mas um tiro de raspão, dependendo do jeito que ele atinge de raspão, ele arranca a tampa da cabeça, como foi o caso do sargento Turíbio. Turíbio também tomou um tiro de raspão e adora e sabe, nós estamos lá com a do seu batalhão, né? Sim, do meu batalhão. O Turíbio está numa situação terrível, né? O sargento Jorge Peva também, tem um caixa eletrônico também, ele faleceu. Faleceu também. Então o caso da Adriana, hoje uma mulher jovem, acho que tem 29 anos, aliás, é a idade do meu filho, meu filho tem 29 anos, e teve esse dessabor, parece que está fora de perigo de morte, eu ouvi falar que ela está se recuperando, graças a Deus, não sei se ficará sequelas, vamos orar para que não fique com sequelas, mas vocês notem, uma menina de 29 anos, jovem, e está na violência. Outro caso que a gente sempre lembra é da soldada Marta Umbelina da Silva. A Marta, não sei se vocês se lembram dela, era uma soldada do 18º Batalhão, muito, muito conhecida, meu irmão tinha trabalhado com o sargento no 18º, a Marta era uma pessoa muito querida, e a Marta chegando numa noite em casa, ela foi morta na frente das filhas, ela foi morta na frente das filhas, simplesmente por ser policial militar. Ela foi abordada, o indivíduo sabendo que era policial, o indivíduo atirou e matou a Marta na frente das filhas dela. Então vocês notem que, a partir do momento que nós colocamos uma farda, não há diferenciação se homem ou mulher, concordam? A violência é a mesma, o perigo é a mesma, é por isso que o treinamento tem que ser o mesmo, porque essas mulheres que estão, apesar da beleza delas, da fragilidade aparente, a hora de estar na rua não tem fragilidade, na hora de estar na rua você tem que ser policial, é o famoso seu guarda e tem agir como tal, concorda, coronel? Com certeza, a mulher policial está tão exposta ao risco como qualquer outro agente de segurança pública hoje. Então, essa questão de prepará-la para a atividade fim é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com qualquer outro policial militar. Nós falamos do sargento Turíbio, você teve bastante acompanhamento com a família, né, Doris? Você pode falar um pouquinho do que foi feito em prol da família, pelo pessoal do batalhão? O sargento Turíbio, ele encontra-se acamado, está se recuperando gradualmente. Está com muita sequela. Está com muita sequela. Ele era formado em odonto, formado em odonto. E a família, o segundo batalhão tem ajudado bastante, o pessoal do P5, o coronel Pelegrini, todos estão, assim, amparando a família da melhor forma possível. Estamos aí à exposição deles para qualquer coisa, em qualquer momento. Isso é uma das coisas que eu acho que a polícia, agora a senhora que é coronel, a senhora que logo será coronel também, se Deus quiser, pensarmos muito nessa parte do apoio ao policial militar. Eu acho que o Estado, ele tem uma grave falha. Eu acho que o Estado, ele não ampara o policial. Não só ampara, imagina a situação do professor em sala de aula, se ele sofre uma violência, se ele sofre um problema no serviço. Porque a gente, infelizmente, a gente que é polícia, a gente é muito exposto ao acidente de serviço. Seja um acidente de viatura, seja um tiro, seja uma queda de um telhado, mas as outras profissões também estão sujeitas a risco. E o Estado não ampara as pessoas nossas que se acidentam, né? O caso do Sargento Turibe é um caso típico disso. Ele perdeu praticamente metade da tampa da cabeça, parte do cérebro, está numa situação terrível. E a família agora tem que amargar com acompanhamento. E se a gente for pensar em gasto, é uma situação terrível. Então, eu acho que a população que nos assiste, às vezes, não sabe esse lado da polícia. Nós temos a PMDFESP, que é a Associação dos Policiais Militares Deficientes, da qual eu sou sócio. Não sei se vocês são sócios. É uma associação que hoje tem mais de 5 mil policiais deficientes. Então, é muito grave essa situação. E lá no CPI, a senhora tem esses problemas? Quando tem, como é que é resolvido o Senão José do Rio Preto? Olha, por ser interior, esses problemas acontecem em menor quantidade, mas temos também alguns policiais militares que se... Ou em acidentes de trânsito também, que é também uma peculiaridade da nossa profissão, esses deslocamentos, às vezes, em uma situação mais rápida, emergencial, e acaba... Há uma incidência maior de envolvimento em acidentes. Então, nós buscamos providenciar, através desses órgãos, das associações, e também da solidariedade do próprio policial militar, do grupo, que acaba contribuindo, ajudando, indo até a residência, verificando se há algum tipo de necessidade. Eu, pessoalmente, já visitei policiais militares nossos, que estão afastados em razão de problemas acontecidos no serviço. Então, é muito importante, não apenas o apoio material, mas também o apoio psicológico e o acompanhamento, dizer que ele não foi esquecido pela instituição. Então, nós, comandantes, a gente tem que estar muito atento a esse aspecto. E as senhoras já tiveram algum problema de acidente de serviço, de gravidade, algum problema ao longo da carreira? As senhoras tiveram esse problema? Eu não, eu não sou, graças a Deus. Não, eu nunca tive. Eu sinto, quando acontece com um comandado meu, eu sinto meio que indiretamente. Acontece com a gente também. Como se fosse um filho, né? Exatamente. Nós tivemos acidentes graves, fatais, em ocorrências com troca de tiro também, fatais. É uma profissão com risco, né? É uma das profissões mais perigosas que se tem no mundo. Então, eu entendo que a sociedade, ela não conhece a polícia que tem. Ela não conhece o valoroso policial militar que serve a essa sociedade. Carece, necessita que essa sociedade conheça de fato o que a gente faz e faz tão bem com os meios que a gente tem tão bem, né? Qual é a profissão que arrisca a sua vida em prol do seu semelhante? Se vocês tivessem 18 anos de novamente, o que vocês fariam? Eu entraria na polícia militar. E você? Eu sou teimosa, persistente. Eu entraria com esse espírito de mudança, de querer melhorar. Eu seria professora, sou formada na área educacional, sou pedagoga e trabalho como no PROERJ. Então, são dois sonhos realizados. Mas se você tivesse 18 anos, você ingressava na polícia de novo? Sim, com certeza. Mas por quê? Você ganha mal. Ah, mas eu faço a minha parte como cidadã. Então, isso é muito importante. Eu queria ter 18 anos de novo para conversar novamente, porque eu também seria policial militar. Eu acho que a nossa carreira é um sacerdócio, né? A gente tem todos os dessabores, mas o que a gente faz não há dinheiro que pague, né? O ideal é maior. Com certeza. Eu queria aproveitar a oportunidade. Muitas pessoas perguntam, coloca para mim, por favor, sobre o fardamento. Eu vou ficar em pé, não sei se as câmaras vão poder me acompanhar. Fica um minutinho em pé, coronel Helena, por favor. Esse uniforme que a coronel Helena está usando é o que nós chamamos de B2. É o uniforme de passeio, né? É o feminino. No caso, os homens têm um uniforme com calço comprido, a gravata, o homem, tá? Mas só para que vocês saibam como que ela é coronel. Como é que eu sei que a pessoa é tenente, é coronel? No caso do oficial, as estrelas estão no ombro aqui. Não sei se dá para vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui. Três estrelas douradas, que nós chamamos. E, no caso, ela é coronel de polícia militar. Aqui é o símbolo da polícia militar, que é a pistola bucaneira, tá? Os símbolos da coronel. E aqui são cursos do lado direito do peito. Nós temos os cursos que ela fez na polícia militar. No caso, a senhora tem o curso de qualidade, que é o de cima. E embaixo é o curso superior de polícia. É o doutorado hoje, né? E do lado esquerdo, nós temos as condecorações, né? Essa branca aqui embaixo, abaixando um pouquinho, vocês vão poder ver. É a medalha de primeiro grau, Laura de Mérito Pessoal. Esse é o grau mais alto que tem na corporação. Ou seja, se você segue um caminho para se chegar nesse grau. Em cima aqui, nós temos barretas de medalhas. Toda vez que um policial é condecorado, ele recebe uma barreta que coloca no uniforme. A coronel Carla, no caso, tem a delas também. Então, é esse, é assim. E no caso do cabo, é a mesma situação. Só que as divisas estão na gola da pessoa e a disponibilidade do fardamento é a mesma. Eu estou falando sobre fardamentos agora, porque nós vamos fazer uma homenagem. A cabo Dóris, no segundo batalhão, ela trabalha também diretamente com a MMD Celeste. Que é uma associação que faz uma série de homenagens. A MMD Celeste é comandada pelo capitão Nathanael, que é lá do segundo batalhão. E nós que somos policiais militares, hoje eu sou deputado, eu queria tanto dar aumento de salário para a polícia. Queria aumentar efetivo, queria fazer tanta coisa, mas nós sabemos que não é assim. Nós não podemos fazer isso, cabe ao executivo, no caso, ao governador fazer essas propostas de aumento salarial, de aumento de efetivo. Mas nós, que queremos homenagear a polícia, nós fazemos homenagem através de condecorações. E as duas policiais militares, tanto a coronel Helena quanto a coronel Carla, já haviam sido indicadas para receber condecorações em outros eventos que nós fizemos aqui na Assembleia. E elas não puderam comparecer. Então, eu queria aproveitar a oportunidade hoje, se a senhora puder ficar em pé também, queria aproveitar a oportunidade para homenageá-las publicamente, em nome da MMD Celeste, em nome da Assembleia Legislativa também, em nome do deputado Fernando Capês, que é nosso presidente, entregar para a senhora a primeira condecoração, que é o colar, esse é o colar Cruz de Honra Constitucionalista. É uma medalha, não sei se dá só para vocês notarem aqui, dá licença, coronel. Muito obrigada, é uma honra estar recebendo essa condecoração. A senhora merece. E aqui nós temos a medalha... Mérito Constitucionalista. Mérito Constitucionalista. Isso é até bom, de repente, mostrar no programa, que muitas pessoas não conhecem. A medalha, ela é feita com a medalha mesmo, que é a peça, tem uma fita, e é justamente essa fita que está aqui, se vocês notarem, é a barreta que vai lá no uniforme da pessoa. É a mesma cor, está vendo? Então, você recebe uma medalha, depois você recebe a barreta, e é colocada no uniforme. Quando vocês virem militares com essas barretas, significa que ele tem algumas medalhas. No caso, a coronel Helena está com quatro medalhas, e a coronel Carla também tem quatro medalhas. Então, coronel, se a senhora puder avançar um pouquinho, nós estamos presos por causa do microfone aqui. Dá licença. Vou deixar aqui. Obrigado. A senhora coloca as outras aí para firmar mais. Parabéns, coronel. Obrigada. É uma honra poder homenageá-la. É uma honra, por favor. É uma maneira de nós... Vamos sentar, por favor. É uma maneira de nós dizermos muito obrigado a tudo que as senhoras têm feito, não só no comando das senhoras, mas ao longo da carreira. Cabo Dóris veio trazer essa homenagem em nome da MMD Celeste, dizer o quão importante é a postura, é a participação, não só das senhoras, como policiais militares, mas representando todas as nossas milhares de mulheres que hoje, nesse momento, estão nas ruas trabalhando, estão nas ruas enfrentando o crime, estão no corpo de bombeiros, estão no helicóptero, estão no policiamento florestal, enfim, policiamento de trânsito, policiamento rodoviário, em todos os tipos de policiamento. Então, se sintam homenageadas, não só na figura das senhoras, que têm uma carreira excelente, mas em nome de todas as mulheres da Polícia Militar. Com certeza, eu me sinto bem, muito honrada de estar recebendo essa condecoração. Com certeza, vou compartilhá-la com as meninas que trabalham na minha região, que prestam diariamente, deixam seus lares, seus filhos, os cuidados de terceiros, para arriscar sua vida em prol da sociedade. Então, será, com certeza, em nome delas, é que eu recebo essa honraria. Parabéns. Renan Carla? Na área do CPI-2, nós somos em torno de 3 mil policiais militares. São 38 municípios na região de Campinas. Então, essa medalha eu dedico a todas as mulheres que estão na Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas, particularmente, às 382 mulheres que atuam na região de Campinas. E às 16 oficiais, sendo parte desse efetivo. Então, é uma honra, eu fico muito feliz e grata por esse reconhecimento. Obrigada. Vocês falaram, inclusive, a dificuldade da mulher, né? Trabalhar no policiamento, cuidar depois de uma casa, quando chega em casa, cuidar dos filhos. É redobrada a preocupação, né? O homem não, o homem trabalha, vai para casa, a mulher não, a mulher não para, né? Trabalha em casa, cuida de filhos. E pouca gente sabe, né? Que o nosso trabalho não termina à medida que nós saímos do quartel. Porque a função de coronel, tenente coronel, comandante de companhia, que é o capitão, o major, que é o coordenador operacional, ele leva esse serviço para casa. Muitas vezes acontece uma ocorrência na madrugada, ele vai acionar o comandante dele imediato e nós temos que ir para o local. Então, não é simplesmente 12 horas de serviço, segunda, sexta, não. O policial militar, particularmente o oficial, ele é o tempo todo. Isso aí, meninas. Eu quero agradecer a presença de todas. Coronel Helena, muito obrigado pela presença. Manda um abraço a todos, queridos amigos, a todos os irmãos militares, policiais militares, a todo o povo lá da cidade de São José do Rio Preto. Coronel Carla, também manda um abraço a todos de Campinas. Obrigada. Região Jundiaí, também, que nós temos parentes de S.O. e de lá também. E também a Dóris, um abraço a todos os amigos lá do 2º Batalha, Zona Leste. Se quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Bom, mais uma vez, meus agradecimentos em nome da região de São José do Rio Preto, CPI 5. São 96 municípios subordinados, né, sobre a minha gestão atualmente. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui conversando um pouquinho com a população, esclarecendo o que faz um oficial da Polícia Militar. Então, é sempre uma honra e essas oportunidades são muito bem-vindas. Porque nós precisamos, temos necessidade de mostrar a realidade, o lado de dentro da Polícia Militar. Obrigado. Coronel Carla? Eu agradeço mais uma vez e consito a todos, né, que conheçam de fato a Polícia Militar. A sociedade, ela tem algo valoroso, que é a Polícia Militar ou o policial que atua diretamente com a sociedade. Então, procurem conhecer de fato as atividades da Polícia Militar e o quanto ela muda essa sociedade, o quanto ela contribui. Obrigada. Dóris, obrigado pela presença. Se quiser fazer a consideração final. Obrigada pela presença também, senhoras. E que essa medalha aí seja mais uma, entre outras que virão. Obrigada, Coronel. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Agradeço a todas as presenças. Contem com a gente aqui na Assembleia Legislativa e contem também sempre com a nossa querida Polícia Militar. Obrigado pela companhia. Um abraço a todo mundo e contem conosco. Obrigado. 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 Obrigado.